Olha ela. Molheta. Olha, tem até um sapatinho bonitinho. Me dá os sapatos, gato. Anda. Você me ouviu, me dá um sapatinho que nem uma mocinha obediente. Boa menina. Gostei dos seus óculos. Me dá eles aí. Agora só tem mais uma coisinha que eu quero de você. Você entrou na minha casa, gordinho, sem pedir permissão. Você e os seus amigos podem sair agora ou eles vão carregar o seu peicom picado num balde. Eu vou contar até três. Seu bicha, sabe com quem tu tá falando? Um. Dois. Dois.